Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pene ao molho de atum, tomate e alcaparras. Esse molho é muito simples de fazer, rápido e fica delicioso. Aqui em casa eu faço sempre, porque é uma coisinha especial, é um molhinho especial pra você fazer aquele dia que você quer um jantarzinho mais gostoso. Então beleza, vamos aos ingredientes. Pra fazer a receita, você vai precisar de atum, alcaparras, tomate, cebola, alho, azeite e sal. Bom, eu vou começar pela massa. Já tô aqui com a minha massa pronta. Deixei ela descansando meia hora, porque pra passar na extrusora é melhor que ela tenha descansado, que fica mais fácil de passar. Então hoje eu vou ensinar vocês a usar essa máquina aqui, que é muito simples, muito simples mesmo. Então se você quiser ver a receita da massa fresca, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Vamos lá. Então eu vou cortar aqui metade da minha massa, eu fiz 200 gramas de massa, colocar aqui dentro, rodar a manivela e agora já vai saindo o pene por aqui. Aí beleza, chegou no tamanho que você quer, você vem aqui, ou com uma espátula ou com uma faca e corta. Você corta do tamanho que você preferir. E já era, meu pene já tá pronto. Então agora eu vou começar o molho. Vou começar cortando a cebola em pétalas. É só cortar a cebola em quatro, não tem segredo. E agora eu vou cortar o meu alho. Vou colocar azeite aqui na minha panela. E agora eu vou colocar a minha cebola pra dar uma douradinha. Minha cebola já tá dourando, então eu vou adicionar o alho. Dar uma douradinha nele e depois vou adicionar as alcaparras. E agora eu vou adicionar os tomates. E agora eu vou deixar aqui dando uma refogadinha pra dar uma amolecida no meu tomate. Enquanto isso, aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Já tô finalizando o meu molho, então eu vou colocar a minha massa pra cozinhar, porque ela é bem rápida. Três minutos, já era. Vamos lá. Minha massa já tá quase pronta, então eu vou finalizar o meu molho. Vou colocar o atum, temperar com sal e pimenta do reino e já era. Finalizar com um pouquinho mais de azeite, porque como meu atum é ao natural, não tem óleo no atum. E agora eu vou jogar minha massa aqui dentro. E vou finalizar com parmesão, é claro. O cheiro aqui tá sensacional. Imagina o que deva tá tão gostoso quanto o cheiro. Cara, é muito saboroso, muito gostoso. Ficou delicioso. A cebola crocantezinha, o atum que dá aquele sabor, as alcaparras, tudo isso junto fica muito gostoso. Então é isso, pessoal. A receita foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.